Boa noite, Chico. É o Enil aqui de São Paulo. E eu tenho uma dúvida. Essas motos, acho que tem gente que fala que não é moto, é moto, não é moto. Scooter, elas se encaixam em que? Porque, por exemplo, sei lá, você quer uma moto para fazer entrega. Você vai pensar nas 160, nessas motos 150 cilindradas para a cidade e tal. Ah, eu quero uma moto para viajar. Ah, eu quero uma moto para pegar trilha. Aí você vai pensar na moto de trilha e tal. Tem ali cada uma no seu quadrado, né? E essas motos, Scooter, elas se encaixam aonde? Economia, porque conforto não é, né? Na cidade, na estrada também, de baixa cilindrada, essas Scooter de baixa cilindrada não devem ser muito confortáveis. Então, terra também, nem pensar, off-road, né? Nem pensar. Na cidade também não dá muito certo. Buraqueira, tal, disse que não é muito confortável, né? Então, qual que é a proposta da Scooter? Onde que ela se encaixa? Onde a pessoa fala, não, tem que ser Scooter, porque se for uma outra moto, não dá certo. Explica aí, tio Chico. Vamos lá, Enil. Eu, particularmente, chamo Scooter de moto. Para mim, é moto. Só que, eles chamam de Scooter também. Eu chamo Scooter de moto e dane-se. A Scooter, ela é uma moto urbana, mas existe uma Scooter aqui no Brasil, que é a XADV, que ela vai para a estrada, ela vai para a rodovia e vai para um terreno acidentado também. Não é off-road, mas é uma moto que pega na terra. Ela tem perfil para isso, tá? Ela tem o motor da NC750X, e é bruta, viu? Agora, é cara. Muito cara. Mas é uma Scooter. E é uma Scooter com um custo de suspensão legal, tal, e motor de sobra com muito torque. É uma baita de um Scooter. Agora, as Scooters, elas geralmente... Isso é fora da curva, tá? A XADV é uma Scooter fora da curva. As Scooters, elas também têm subcategorias lá dentro das Scooters. Tem as Maxi Scooter, tem as Scooters normais, tem as Scooterzinhas, as pequenininhas, né? As de menor potência. E tem as Scooters de viagem também. Tem todo um ecossistema, inclusive tem canais especializados em Scooter. E canais que entendem muito e falam de Scooter, e viajam com Scooter, fazem viagens longas de Scooter. Então, tem muito conteúdo vasto de Scooter. Sim, as Scooters são confortáveis. Mas, elas foram criadas em outros países, lá da Europa, tal, e não imaginadas para um país nosso que tem um piso ruim, buraco. Então, são motos, repito, eu chamo Scooter de moto e dane-se, que tem um curso curto de suspensão, e geralmente quem tem problema na coluna, problema na lombar, sofre. Então, eu já digo logo, quem tem problemas na coluna, principalmente problemas na lombar, Scooter não é confortável e não será confortável. Mas sim, são motos muito confortáveis. Eu vou ir urbanas, por quê? Porque elas têm um perfil para cidade. Mas, já já eu falo das Scooters, das Gran Turismo, ou Maxi Scooter. Já já eu falo delas. Mas, as Scooters normais, as pequenas e as motos de baixa cilindrada, como a N-Max, que é a melhor do mercado, ou o PCX, e as menorzinhas, como a famosa Burgman, que fez a história aqui no Brasil, o Burgman 125, que é um clássico. Quando a gente fala de Scooter, a Burgman 125 é o maior clássico de todos. Claro que teve outras, mas, no meu consciente, é a Burgman 125 amarela. Principalmente, se for amarela, é o clássico de todos. Essa fez grande história aqui no Brasil, como uma moto prática, rápida, simples, automática, econômica. E ela se desvencilia rápido no trânsito, e passa entre os carros, e é só acelerar e vai embora. E com toda a vantagem de você ter piso plano, você tem espaço embaixo do bagageiro, de forma prática, econômica e rápida. Mas, ela não tem um curso bom de suspensão. Então, ela tem um pneu pequeno. Ela não foi feita para o lugar que tem buraco. Ela não foi feita para o Brasil. Então, ela está se adaptando para o Brasil, se adequando. As pessoas usam se adequando ao Brasil. Mas tem muita vantagem. Pense comigo. Quem hoje sai do carro? Carro. Isso é um fenômeno que ocorre desde 2020. As pessoas perderam o poder de consumo, principalmente depois do C19. Mas é um fenômeno que eu vou dizer que não... Não, eu vou voltar. Não foi desde 2020. Mas, de 2015 até agora... Agora, até 2020, desculpa. Deixa eu reformular meu pensamento. Eu estou ao vivo aqui. Mas eu já fiz vídeos fazendo essa tese. É uma tese minha, tá? E é um pensamento meu. De 2015 a 2019... Eu falo 2020, mas vamos até 2019. Existia uma campanha forte das binárias de empurrar goela abaixo as scooters no Brasil. A mesma campanha que as grandes montadoras estavam empurrando goela abaixo os SUV. As grandes montadoras estavam, as duas montadoras de moto, empurrando goela abaixo scooters. Então, houve um boom das scooters de 2015 a 2019. Um boom mesmo. E eles empurrando mesmo, jogando goela abaixo a gente, um monte de scooters. Principalmente scooters com maior potência, com a roda um pouco maior. Enfim, empurrando scooters pra gente. Muitas pessoas ficaram até incomodadas porque houve um boom de scooters. Mas a grande vantagem da scooter é que você saía do carro e esse boom era devido a alto preço dos combustíveis de 2015 a 2019. Estourou o preço do combustível e as montadoras de motos binárias Honda e Yamaha viram uma grande vantagem de empurrar as scooters. Por quê? É um veículo automático. Como eu disse, com todas as vantagens de um veículo automático, prático. E quando você tá na chuva, e quando você tem um local que tem lama, chuva, você tem aquele escudo frontal. Então, pra quem vai pra um escritório com aquele sapato social, ou as mulheres que vão com o sapato aberto, ou uma roupa social, ou as pessoas que vão trabalhar em escritório, elas têm a vantagem daquele escudo frontal não permitir que detrito da rua suje a roupa. Gente, é uma diferença. Vocês pensam, é bobagem isso, mas faz a diferença. Principalmente pras grandes metrópoles. E ainda mais as scooters que tem bolha alta, bolha alongada. Então, você evitava todo aquele incômodo da chuva, da lama, da sujeira, dos detritos da rua. Então, quem saía do carro pra poder economizar o combustível, isso foi um fenômeno que começou em 2015 e perdura até hoje. Mas isso foi acentuando, acentuando até 2019. E as montadoras Honda e Yamaha empurrando scooter. Veio o C19, em 2020. Houve uma ruptura. Isso tudo é uma análise minha, tá, gente? E vocês percebem uma queda nas vendas de scooters. Não teve aquele boom mais. As montadoras, elas mudaram a estratégia pra motos com câmbio mecânico, exatamente para que os profissionais começassem a trabalhar nas entregas. Porque foi o que movimentou a sociedade, que ficou retida em casa por causa do C19. Então, os profissionais do delivery começaram a comprar motos mecânicas. Porque as scooters, elas não têm um custo-benefício bom pra trabalhar com entrega. Então, as montadoras viram uma ruptura nesse boom e nessa empurra das scooters. E voltaram a grande produção. Nunca deixou de fazer essa grande produção em larga escala. Mas aumentaram a produção das motos com câmbio mecânico. E as scooters voltaram a uma produção ok. E a gente não viu aquele fomento grande de Honda e Yamaha com as scooters. Mas isso foi por causa do C19 e de tudo que a gente passou com essa reclusão. E exatamente pela questão do custo. Então, muitos profissionais entregando comida, produtos, remédios. E eles utilizam motos de câmbio mecânico. E este é o grande ponto das scooters. A gente não viu as duas grandes montadoras retomarem esse empurrão às scooters. Parece que eles ficaram lá em 2019. Mas agora, em 2023, eu percebi um grande número de pessoas saindo do carro de novo. Porque a gasolina estourou de 22 para 23. E muitas pessoas saindo de novo do carro. Deixando o carro em casa. A venda de carros desabou. E muitas pessoas novatos e novatas vindo para o motociclismo e comprando scooters. Exatamente porque tem câmbio automático. São motos práticas. Independente da questão da suspensão. E são confortáveis. Sim, elas são confortáveis. Com a exceção dessa questão da suspensão. Agora, para fechar. Tem as scooters, as maxi-scooters. Que são scooters de maior potência. E algumas até com média cilindrada. Existem as scooters de turismo. Que são raríssimas aqui no Brasil. Mas a BMW, por exemplo, tem uma scooter. Que eu não vou lembrar o nome. De 650 cilindradas. Talvez eu esteja errando a cilindrada. Mas é uma baita de um scooter. Com tudo que você imagina. Controle de tração. Controle de tudo que você imaginar. Bolha, conforto. Tem um parabrisa gigante. Bancos muito confortáveis. Que não deixam nenhuma Harley Davidson. Turismo, né? Grand Turismo. Não devem a nenhuma Harley daquelas. E com toda a segurança de controle de tração. Pneus um pouco maiores. E com piso plano. Então existe esse tipo de scooter. É feita para viajar. Mas elas são mais vendidas na Europa. Então poucas pessoas conseguiram trazer essas scooters para cá. Comprar. Mas tem. Existe. Mas são muito caras. Caríssimas. Para quase 100 mil reais. Ou algumas passam de 100 mil reais. Mas o que a gente mais vê. Que são scooters de baixa cilindrada. Com uma potência menor. Mas que atendem sim a maior parte das pessoas. Que não querem pegar o carro. Então eu vejo o scooter. Como um carro em duas rodas. Em muitos casos. A scooter. Ela tem a função de um carro. Quem quer sair do carro. E quer pegar uma scooter para ir para o trabalho. Ou ir para o supermercado. Vai se sentir muito confortável. Porque tem espaço no banco. Pode colocar um bagageiro. E tem todo o conforto de proteção na chuva. Aquela chuva fraca. Chata. Que suja a roupa. Com a scooter você não vai ter esse problema. Então eu vejo muita vantagem. A scooter tem muitas vantagens. Ela tem um custo de manutenção acima de uma moto com câmbio mecânico. De fato. Não dá para trabalhar. Quem diz que trabalha com scooter toma prejuízo. Mas é um excelente moto para locomoção urbana. Eu não recomendo scooters para viajar. Eu não gosto. Mesmo falando dessas Gran Turismo. Eu não faria isso. Eu já tive experiência de viajar com meu irmão Ricardo. Do canal Papo na moto. E a gente pegou uma chuva. Na realidade a gente pegou um ciclone no Paraná. Retornando do Paraguai. E pegamos. Olha foi brabo esse ciclone. E o Rick ele aquaplanou. Igual a um carro. E a scooter como ela tem piso plano. Ela aquaplana. Igual a um carro. Então em algumas situações de rodovia. É arriscado. Principalmente também quando o Rick ele tinha que fazer curvas. Curvas mais acentuadas. Existem algumas rodovias que tem aquelas curvas. Bem acentuadas e inclinadas. A scooter ela não faz curva como moto normal. Ela tem que fazer curva aos poucos. Exatamente pelo piso plano. Se ele deitar demais. O piso arrasta. E pode gerar um acidente. Então tem vários detalhes de uma scooter. Que ela não é tão interessante assim. Para uma viagem quanto uma moto convencional. Mas é uma opinião minha. Existem vários criadores de conteúdo. Que fazem viagens incríveis de scooter. E que mostram que dá para viajar. É só uma opinião minha. Quando verdad que vai passar no fronteira. Se acordar chega. Até mais ou no fim. Não se reparou. Flash coisas. iness do ponto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.